Fala meu povo, de buenas? Continuando então com a análise do Zeco, bora falar então da forma jovem do 38º sucessor do Bushing Ryu. Na forma jovem, o Zeco tem um alcance mais curto, ele é um personagem mais de pressão, ele tem normais mais rápidos, ele consegue ter o primeiro normal de 3 frames dele. Ele tem um pouco menos de alcance nos botões dele, e ele foi feito mais pra você ter mais pressão, fazer rushdown, mixup e lutar mais próximo do personagem. Nessa forma ele é um pouquinho mais parecido com o Gai, ele tem mais golpes do personagem da série Alpha, do Street Fighter Alpha, né? Ele possui golpes como o pulo na parede, ele tem a corrida, com todas as continuações, correr slide, correr overhead. Ele tem o Bushing Goku Saken, que é o combo clássico do Final Fight. Além de ter o Rosanto, e o agarrão de comando aéreo dele. Bom, antes de começar falando dos normais dele, só vale lembrar que ele só tem um normal de comando, que é o pra frente soco forte, que é o overhead. Mesmo estilo, overhead 2 hits, overhead forte, dá até um dano bom, lento, né? E pode pegar talvez um armor aí, pelo fato de ter mais um hit. Nessa forma também ele possui target combos, então ele tem alguns chains embutidos pra você usar. desde o Bushing Goku Saken, que é o chain clássico do Final Fight, que você pode interromper no terceiro hit, e conseguir um knockdown também, que você faz com soco fraco, soco médio, soco forte, e shoot forte depois. Ele tem soco médio, soco forte, que é aqui onde você vai conseguir fazer a maior parte dos confirmes de combo dele. Aqui onde tá os hit confirmes da forma jovem. E ele tem soco forte duas vezes, tanto em pé, quanto agachado. Esse você pode demorar um tempinho, pra confirmar o hit. Todos esses stages de combos, ele só pode cancelar no acerto. Então se o oponente defender, você vai tá super punível, porque não tem como você cancelar em nada e ficar safe. Então vamos lá. Os fracos dele. Assim como a forma velha, o pulo com os fracos são bons air to airs, e também serve pra dar aquele anti-cross, aquele anti-aéreo, quando o oponente tá muito próximo de você. O shoot fraco agachado tem um alcance bom, ele linka nos fracos dele e permite combo. Nessa forma, a coisa mais importante que ele tem, é que ele tem um normal de 3 frames, soco fraco agachado dele é um normal de 3 frames, então vai permitir que você consiga algumas punições, mas significativas para os personagens que tem golpes muito safes. Então você consegue punir algumas coisas que é menos 3. O soco fraco em pé dele tem um pouquinho mais de alcance, e é um pouquinho mais alto, serve como o anti-aéreo, né? Vou mostrar aqui pra vocês. No quesito anti-aéreo, a forma jovem do Z, que é um pouquinho mais limitada em relação ao que ele pode fazer e quais distâncias ele vai poder se defender. Mas o soco fraco em pé dele serve um pouquinho melhor até do que a forma velha como o anti-aéreo. Bom, com exceção do shoot fraco agachado, todos os fracos dele cancelam, então você pode usar ele para fazer combo. Ele tem um copinho muito bom com o rosanto fraco na palma fraca, e a partir daí você pode confirmar no super. Assim como a forma velha dele também, o Zeko jovem tem várias formas de confirmar no super dele. Então, é bem fácil de você conseguir acertar um batizan gaisei nos seus combos. Os nomes dele tem bom alcance, principalmente o shoot fraco dele em pé é bastante interessante. Você pode usar para manter pressão no adversário, fazer os tick throws, ou conseguir o confirm, já que ele também cancela. E o alcance também do shoot fraco agachado dele é bom para você manter a pressão e os combos. Se você tiver uma barra para gastar, você pode confirmar o rosanto fraco no agarrão aéreo dele. Só que você vai ter que fazer um tiger knee para conseguir aumentar esse dano. Ok, já os médios dele funcionam um pouquinho diferente dos médios da forma velha. Na voadora, o voador com shoot médio é o cross-up do Zeko, jovem também, assim como o velho. Não é tão ambíguo quanto o do Zeko velho, então não vai dar para você enganar tanto assim o seu oponente. Mas é um cross-up muito bom. Com a voadora com o soco médio, ele tem um air to air que dá juggle. Ou seja, a gente pode continuar o combo se você acertar o oponente. Você pode pegar e inclusive colocar um rosanto e depois confirmar uma forma média, por exemplo. E obviamente, você também pode fazer esse combo no super. Vou tentar mais uma vez aqui. Ou seja, é um bom air to air que pode causar muito dano se você se antecipar, né, ao pulo do oponente. São os pulos médios dele. Já os médios em pé, o soco médio em pé dele não cancela em especial nenhum. Então essa é a propriedade que você tem que ficar alerta, porque se você acertar o soco médio em pé você vai ter que fazer o agachado e o agachado você vai poder cancelar. Essa é uma propriedade interessante. Ele é um pouquinho mais curto que parece, então você realmente tem que estar um pouquinho mais próximo do oponente. porém, é com esse soco médio que você faz o target combo dele que aí você tem mais tempo e um pouquinho mais de dano pra conseguir os confirmes. Mas tem que sempre prestar atenção ao fato que você não vai poder cancelar o soco médio em pé dele. Já o soco médio agachado você pode cancelar, então você pode ir pra qualquer especial dele. Você pode ir pra corrida, você pode ir pro rosanto fraco, se eu não me engano ele não combo no rosanto médio, vamos ver. Não, não dá tempo de você combar no rosanto médio, mas você pode confirmar no fraco. E você pode fazer o soco médio em pé linkar no fraco, não, linkar no médio agachado e correr, né, correr e dar o slide, já que o personagem vai ficar muito longe pra conseguir um dos outros golpes dele. Mas você também pode fazer o rosanto EX se você tiver barra, garantindo que você é um confirm melhor e um pouco mais de dano. Já o chute médio em pé dele é um dos melhores poucos que ele vai ter na forma jovem, os botões que tem um pouquinho mais de alcance pra ele. E aqui é um dos anti-aéreos mais confiáveis que eu achei por enquanto do Zeko na forma jovem. Vou botar aqui então. Esse é um dos anti-aéreos que você vai ter um pouquinho mais confiáveis pra usar com o Zeko jovem, né. Pode ser, você pode até, às vezes você consegue uns trades aqui, obviamente ele não vai funcionar de última hora, né. Mas você pode realmente ter um pouquinho mais de consistência com esse botão em relação aos outros dele. Até o trade não é tão desfavorável assim pra você. Mas esse aqui é um dos melhores anti-aéreos que eu consegui achar com o Zeko na versão jovem. chute médio em pé também não cancela em nada, né, exceto o V-Trigger. É uma das coisas que a gente pode fazer com ele. Já o chute médio agachado, ele não é tão poderoso assim quanto o do Zeko velho. Ele não pode cancelar em nenhum especial, né. Você só pode cancelar na ativação do V-Trigger. Porém você tem que estar muito perto pra poder confirmar o V-Trigger. Se você estiver na distância máxima o Zeko jovem não vai ter mais nenhum botão que consiga fazer o confirme do V-Trigger. Então se eu der o chute médio agachado na distância máxima ativar o V-Trigger eu não tenho mais nenhum botão que vai alcançar o oponente. Então diferente da forma velha ele não tem aquele confirme garantido a partir de um médio agachado. Você pode até conseguir ativação e dependendo da distância conseguir o segundo hit. mas não é sempre que você vai poder terminar o V-Trigger então às vezes você consegue só um pouco de ativação e depois que você tenta mais uma vez confirmar o dash com o V-Trigger. Já na forma jovem os normais fortes são bastante distintos principalmente em pé e agachado. As voadoras não tem muito mistério são os jumpings que você vai usar pra entrar no oponente e causar mais dano. voadora com chute forte pra trás ela serve como bom anti-aéreo anti-cross aquele pulinho tradicional lá do Street e já em pé o soco forte dele você pode cancelar nas versões médias dos golpes dele porém como o soco forte dele é de duas partes ele é feito pra você colocar o target combo você consegue a maior parte do dano com o target só que com o target o único combo possível que ele pode fazer é correr e dar o slide. então é um botão que você vai usar como um poke mesmo no foot se eu tentar o knockdown do target você conseguir um setup de mid por exemplo. Mesma coisa pro soco forte agachado ele por si só não tem muito dano e agachado ele também não pode cancelar então você ainda tem um pouquinho mais de restrição pro soco forte agachado. Já o soco forte agachado é o único crush counter da forma jovem e mesmo assim você pode fazer uma coisinha melhor com os outros botões dele no caso o soco o chute forte em pé o chute forte em pé dele é um é um bom normal um excelente normal é o normal dele com o maior alcance que ele pode usar pode ser usado como anti-aerese se antecipar o pulo já que ele demora um pouquinho e esse é o botão que você pode confirmar no V-trigger com mais segurança inclusive da distância máxima porque ele tem um pouco de alcance além de ter alcance o Zeke voando pra frente na hora de dar o chute então você acaba conseguindo mesmo da distância máxima com firmes com o V-trigger então eu posso dar o chute forte em pé de longe ativar meu V-trigger que eu vou conseguir a continuação e partir pra um combo já o chute forte agachado tem uma propriedade bastante interessante o chute forte agachado dele é um slide então ele vai deslizar pra atingir o oponente você pode passar por debaixo de projectiles deixa eu só tirar o counter hit aqui pra mostrar a propriedade mais interessante dele você pode usar pra passar de projectiles e derrubar o oponente porém se você acertar na ponta do do hitbox do slide ele não derrubou o oponente ele causa apenas um hit no mesmo estilo da rasteira do Guy vou mostrar mais uma vez aqui pra vocês pior que é um micropixel mesmo dessa posição inicial aqui aí você acaba não derrubando o oponente existem alguns setups que pode fazer derrubando o oponente conseguindo um slide emite e combo depois como você pode ver aí dependendo do setup você consegue combater com o médio eu dei ali um soco fraco agachado porque o normal de 3 frames é o mais rápido e mais garantido de acertar você pode debaixo do oponente do slide e acaba pegando nesse último hit que acaba não derrubando o oponente bom eu dropei o combo mas vocês conseguiram ver ali na primeira tentativa aí você pode acabar linkando e fazendo um combo com esses setups outro detalhe importante do chute forte do Zeko é que ele consegue linkar sempre normais fracos tanto na forma jovem como na forma velha também isso é um detalhe que eu acabei esquecendo de falar pra vocês na forma velha ele consegue linkar o chute forte no chute fraco em pé você pode dar chute forte chute fraco em pé confirmar no shoryuki e direto pra um super por exemplo ou um shoryuki em ex tanto na forma velha quanto na forma jovem ele consegue linkar os chutes fortes em normais fracos no caso do velho o chute fraco em pé no caso do novo o soco fraco agachado então em ambos os combos você pode chegar no super tenta mais uma vez beleza ele tem bons confirmes aí a partir dos chutes fortes em ambas as versões ambas as formas numa situação de counter hit a melhor punição que você vai conseguir com a forma jovem é o chute forte em pé ele pode linkar no target ele causa mais dano do que o crush counter com o soco forte agachado então você vai conseguir a maior função de punição possível com o chute forte em pé mas caso você tenha recurso a melhor forma de punir ainda é na versão velha onde você pode causar bem mais dano e dependendo do shoryuken você consegue sim ter o tempo de se transformar voltar pra forma velha e depois fazer a punição máxima usando o crush counter da forma velha e um detalhe da versão jovem é que você pode combar o V-Skill depois de qualquer rosante ou seja ele pode confirmar o V-Skill basicamente em qualquer combo dele é muito fácil diferente da forma velha onde ele só consegue fazer esse confirm gastando uma barra de X o Zeko jovem pode voltar pra forma velha sem gastar barra o V-Trigger é exatamente o mesmo você consegue então um dash especial usando o comando do V-Trigger o soco forte o chute forte e durante esse dash você pode fazer qualquer chain ou usar a finalização própria do dash que é apertando mais uma vez o comando do V-Trigger no caso da versão jovem é esse chutão estiloso esse Genocide Cutter da vida que ele dá mas tem exatamente o mesmo efeito causa o mesmo dano e ainda o ideal é você usar o menos na menor quantidade de hit possível se você quiser confirmar no super pra você não causar muito scaling usando todos os botões e quantos especiais do Zeko bom, na forma jovem ele tem acesso ao Bushin Shou que é o Hadouken com soco dele você usa pra terminar os combos dele você pode cancelar em super com muita facilidade você pode combar depois do juggle do Rosanto o Rosanto médio você pode combar no Bushin Shou médio causando um pouco mais de dano o botão forte o Bushin Shou forte se o oponente defender o Zeko fica em vantagem de frame você pode fazer frame trap e a forma forte não tem como ser combada exceto no soco forte em pé em counter hit é o único jeito que você tente conseguir combar nesse especial a versão EX causa um crumple então o oponente fica em estado de knockdown você pode usar pra resetar o oponente fazer um reset com overhead por exemplo ou correr e parar tentar dar um grave ou você também tem o tempo pra confirmar um Rosanto forte e mais alguns combos que você pode fazer a palma também anula projéteis então é o que você vai usar caso o oponente esteja tentando fazer zone você tá tentando disputar magia vamos dar uma olhadinha então é o que você vai usar pra destruir projéteis oponente qualquer uma das versões mas tem que lembrar que a forma forte tem um startup muito grande você tem que fazer bem antes pra poder impedir a forma fraca você pode fazer já meio que de sopetão outro especial que a galera conhece principalmente quem jogava de Gai é o Rosanto o Rosanto é a umbrada dele aqui você deixa o oponente em estado de juggle você pode fazer alguns combos bem legais com ele você sempre pode confirmar um Buxin Show depois de um Rosanto tanto o fraco quanto o médio quanto o forte e como o Buxin Show é um dos golpes que ele pode cancelar no super esse é um dos confirmes básicos dele então pra fazer super no oponente o Rosanto assim como com o Gai você usa pra passar de projéteis então é uma das maneiras que o Zeko Jovem tem de esquivar de projéteis e punir o oponente por estar usando o Hadouken vamos dar uma olhadinha então se você souber que o oponente vai partir pra um jogo de zone ele esquiva do Hadouken com o Rosanto qualquer uma das formas e você pode partir pra um combo depois o Rosanto EX tem dois hits e uma propriedade interessante você pode cancelar no pulo o último hit pra você combar no agarrão de comando aéreo do Zeko na versão EX ele pode combar com o agarrão de comando normal ou EX o Rosanto consegue fazer o Zeko consegue fazer esse mesmo combo com o Rosanto normal só que pra fazer com o Rosanto normal ele só pode combar no agarrão de comando EX e você vai ter que fazer em Tiger Knee pra quem conhece Tiger Knee é aquela técnica pra você fazer golpes aéreos o mais baixo possível então você pode fazer esse combo contanto que você tenha faça o agarrão aéreo em Tiger Knee vou tentar aqui mais uma vez então o Rosanto é uma boa ferramenta de combos aí mas está bastante unsafe então se o oponente defender ele você vai ser punido o Zeko também possui um pulo na parede bastante interessante então ele tem um wall jump na forma jovem o Zeko possui um wall jump um pulo na parede bastante interessante porque além de servir pra escapar do canto e poder dar algumas voadoras no oponente em alguns ângulos mais obscuros olha lá é o Fuerte ele tem uma continuação que é um dive kick você faz ela apertando o botão de chute no momento em que ele se prende na parede dependendo da força do chute fraco, médio ou forte ele vai em ângulos diferentes e como você pode ver ele pode combar dependendo da altura que a voadora acerta que o dive kick acerta se pegar bem baixo você consegue até mesmo combar com o médio permitindo alguns danos maiores alguns combos melhores que você pode fazer com o personagem o Zeko também possui o Hayate que é a corrida quem lembra do guy aí tá familiarizado com esse golpe ele tem as mesmas 3 continuações ele pode correr e parar você pode usar por exemplo pra fazer uns mix ups caso o oponente seja atingido não dá pra fazer aquelas pressões de frame trap que nem o guy fazia no 4 não correndo e parando ele demora um pouquinho pra parar no Street 5 aqui o Zeko então a gente não vai ter mesmo aquele estilo de pressão não mas se você acertar o hit ainda tem como fazer uns gimmicks e acabar pegando o oponente num counter hit ou num combo mesmo ou num grab ou coisa do tipo ele pode correr e dar o slide a hasteira é um low pega embaixo você pode usar praticamente a distância máxima aqui que você consegue pegar o oponente deixar ele correr um pouquinho aí ele passa por debaixo de magia também e você tem a continuação com o chute forte que é o overhead a corrida é feita com baixo frente chute o chute forte é um overhead e ele tá menos 2 se não me engano então ele tá razoavelmente safe se o oponente defender são as formas de pressão do Zeko na versão EX antes do Zeko fazer o golpe ele dá um puff de com a fumaça acaba escondendo um pouco a animação do que ele vai fazer ele dá um mini teleport e é mais rápido você pode obter situações melhores correndo e parando ou pode ver que é bem mais rápido e acaba pegando mais fácil de pegar o planete de surpresa e fazer combo e pressão e o overhead EX além de dar bem mais dano ele é mais safe do que a forma normal o slide é sempre super punível não tem muito o que fazer com o slide caso o seu oponente defender não o último especial dele é o H1 de comando aéreo o antigo Izuno Toshibigai é o Sandokotoshi do Zeko então você consegue aqui um dano bom na forma forte serve de anti-aéreo se você fizer em Tiger Ni ele tem uma versão EX você pode combar a versão EX depois de um rosanto normal ou você pode combar toda a versão normal quanto a versão EX depois de um rosanto EX então serve pra terminar os combos do Zeko ou pra você usar no neutro também acabar pegando o oponente extraído a forma EX eu não sei se tem alguma invencibilidade pra você usar melhor como anti-aéreo mas no geral sim a que tem ganhado mais nos voadores do oponente é a versão EX então se você usar ela em Tiger Ni você pode conseguir mais um recurso de anti-aéreo aí pra versão jovem já que os anti-aéreos deles são dá pra usar um rosanto fraco de anti-aéreo de gambiarra pra até pegar mas confio muito não até onde eu sei o chute médio em pé é o anti-aéreo mais confiável mas se você tem esses recursos aí de anti-aéreo pra usar com o Zeko jovem um deles é o agarrão de comando aéreo curtiu o vídeo? não esquece de deixar aquele like se inscrever no canal e compartilhar com a galera obrigado por assistir aqui é o Emwisc valeu e até o próximo vídeo até o próximo vídeo tchau tchau